Música Fala galera do canal Games Imperdíveis Tudo firmeza galera com vocês Hoje galerinha nós vamos jogar aí Liberte o Prisioneiro É um jogo galera criado aí pelo meu amigo Do canal Libertutors galera É um canal de tutoriais O link dele vai estar na descrição do vídeo Vamos ajudar o nosso amigo a chegar aos 50 inscritos Aos 100 inscritos Ele tem apenas 3 vídeos no canal dele galera Mas eu tenho certeza que ele vai postar mais vídeos Então vamos incentivar o amigo lá Vamos se inscrever no canal dele Vamos acompanhar, vamos deixar like no vídeo dele Beleza galera? O link dele vai estar na descrição do vídeo Então acompanha lá e vamos ajudar ele pessoal E sem mais tão longas Vamos para o Empolgante Beleza galera vamos então aqui para o jogo O nome do jogo é Liberte o Prisioneiro Ele escreveu errado né galera Era para ele ter escrevido Prisioneiro Escreveu prisioneiro Então conserte aí meu amigo Libertutors Se você conseguir consertar é claro Mas o objetivo do jogo é resgatar aqui galera O cientista né É o que eu entendi Eu não vou para como jogar Para não perder muito tempo A dificuldade está no 5 ali E temos aqui o personagem para a gente escolher Eu vou escolher esse caboclo aí E galera vamos ver né A defesa dele é boa A velocidade dele é meio devagar Mas é isso aí galera É um site muito bacana O site aí da Exploder É um site para criação de jogos E vamos aqui galera Vamos ver aqui como é que é a gameplay Eu já tinha jogado para um teste E vamos ver aqui galera Como é que vai ser a situação Estamos ainda na nossa nave né Ele pediu galera Para jogar esse jogo ali Jogar o jogo que ele fez Então estou aqui meu amigo Para fazer O seu pedido ser realizado Então Lançando no canal galera Vai ser uma gameplay bem rápida galera Let's play O cara está com uma escopeta ali Temos um inimigo aqui já Galera não é fácil O comando É no estilo Block the Beatles Matei o maluco Tem um carinha vindo ali Vou tentar pegar alguma coisa aqui O ruim é que ele não está atirando muito mano Paralisei o maluco Vou tentar paralisar o outro ali Cara como é que faz Para trocar de arma velho Vou acabar morrendo galera Esse jogo eu sou muito nubo ainda Eu vou tentar sair fora O comando não é muito bom Eu não gostei muito do comando Ele está pedindo para Abrir alguma coisa Eu não sei o que é isso De abrir alguma coisa Sei lá O vagabundo me cercou aqui Vou tentar fugir galera Mas o carinha de miserável Está me agarrando com aquele raio dele Faleceu galera O ruim é que ele já está aqui na minha cola E eu vou tentar cair fora logo galera Tem vida aqui embaixo Vamos tentar sair correndo aqui galera E ver Pô é um contra vários Matei um ali já Tiro de shot Para escapar aqui Tem vida aqui embaixo Que eu me lembre Matei o maluco ali Matei outro Matei outro Beleza galera Vamos tentar pegar essas coisas aqui Vamos tentar matar esse maluco Tentar ir para cá galera Beleza Matei ele também Vamos lá galera Vamos seguir viagem aqui Eu não sei para onde eu tenho aqui galera Mas eu sei que tem gente aqui Ah tem um maluco aqui Vamos tentar Muito bem Você tem que voltar para One Piece Missão Fared Eu não entendi galera O que eu tinha que fazer ali Por isso que é bom ver o É bom ver como jogar né Mas beleza galera O que importa é que eu fui bem melhor Daqui a última vez Da última vez eu morri mano Vamos continuar com ele galera Vamos lá fazer uma segunda let's play aí rapidinho E vamos ver no que vai dar pessoal Espero que vocês estejam gostando aí Gostaria do apoio da galera aí Deixou o like no vídeo pessoal E já vai comentando aí Sobre o que você está achando Dessa gameplay Se é novo no canal Inscreva-se Para não perder minhas novidades Eu vou tentar passar aqui de boa galera É meio que impossível né Vamos ver se eu mando Um pouco eu vou vir para cá Acho que ele não vem não mano Vem sim Só de shot mano Galera não sei o que eu tenho que fazer aqui não pessoal Será que eu tenho que explodir aquela bagaça Não sei se eu tenho que explodir isso dali Não sei se eu tenho que explodir isso aqui Caraca Voltou em mim mano Que mentira Acho que exatamente Eu tenho que explodir isso aqui galera Mas não está explodindo nada Meu amigo Lipe tutu Se você puder me falar Meu amigo O que eu tenho que fazer aqui Estou mostrando aqui o jogo para a galera Só para Só para a galera ver como é que é o jogo Mas se você puder me falar qual o objetivo do jogo Eu vou agradecer demais mano Eu não sei exatamente ao certo qual é o objetivo do jogo É resgatar o cientista Mais Ai voltei em mim velho Não sei porque serve aquilo ali Mas está de boa E ai galerinha Espero que vocês estejam curtindo ai o jogo Eu não sei qual o objetivo do jogo Meu amigo vai explicar qual vai ser Para que uma outra eventual Gameplay a gente possa jogar melhor Mas foi só para apresentar o jogo mesmo galera Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Deixa o like no vídeo Comenta sobre o que você achou Então é isso ai galera Conto com o apoio de vocês Até o próximo vídeo Até a próxima gameplay Tamo junto Valeu Falou galerinha Tchau 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 Tchau